O funk pede paz, por isso eu canto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto Dó demais a sua ausência, pai Como eu queria que estivesse aqui comigo E é por isso que lágrimas caem, caem Por eu não ter você como abrigo Você, Duda e eu, Manu do Marapé O seu legado eu carrego e canto pro mundo O tempo não volta, mas ainda eu tenho fé Que no dia que eu for, cantaremos junto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto O funk pede paz, por isso eu canto Pequena chorei Pequena chorei Dó demais a sua ausência, pai Como eu queria que estivesse aqui comigo E é por isso que lágrimas caem, caem Por eu não ter você como abrigo Você, Duda e eu, Manu do Marapé O seu legado eu carrego e canto pro mundo O tempo não volta, mas ainda eu tenho fé Que no dia que eu for, cantaremos junto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto Você se foi e eu fiquei pequena, chorei Oh pai, te amo tanto Tento levar a vida, mas não superei O funk pede paz, por isso eu canto O funk pede paz, por isso eu canto Pequena chorei Pequena chorei DJ Cuco na produção DJ Matheus DJ Matheus A CIDADE NO BRASIL